Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, mais um study vlog. Pra quem não me conhece, meu nome é Harumi, tenho 23 anos, estou no sexto ano da faculdade de medicina. E gente, bora estudar comigo hoje. Eu tava tendo aulas essa semana, hoje é quinta-feira. Esse vídeo vai sair quase tempo real, gente. Vou já estudar, editar e já publicar pra vocês. Tava tendo aula até ontem e aí o que aconteceu? Suspenderam as minhas aulas presenciais novamente. Não sei muito bem o que vai acontecer, mas conforme as coisas forem evoluindo eu vou contando aí pra vocês. Então de novo, voltei pra quarentena e vai ser muito estudo em casa. Então, bora lá. Eu vou começar estudando vias aéreas, porque era o assunto que eu tava tendo na simulação de urgência e emergência. Já fiz uma aulinha que a minha faculdade enviou, meio EAD. Fiz a aula, fiz as minhas anotações, vou mostrar pra vocês as anotações que eu fiz dessa aulinha. Mas aí agora eu quero fazer a videoaula da MedCell de vias aéreas também, que daí eu já fecho esse conteúdo. Então bora lá, vou mostrar pra vocês o resumo que já tá pronto. E na hora que eu ia falar que você tá dando aqui é porque a folha é preta. Ah, sobre a folha é preta, vocês sempre tão me perguntando, eu já falei em outros vídeos, mas... O aplicativo que eu tô usando é o GoodNotes. Ele é pago, tipo, eu acho que é R$29,00, você pode usar pro resto da vida, então vale muito a pena pra quem tem o iPad e a Apple Pencil. O meu iPad é o sexta geração. Eu acho que o preço dele tá super em conta no Brasil, tá tipo R$1.600, R$1.700. E vale muito a pena o investimento. Então bora lá, esse é o resumo que eu fiz de vias aéreas, olha, ele ficou muito bonitinho. Eu fiz conforme a aula que minha faculdade mandou, tá bem direto, com bastante informação. E ficou assim, em uma página e um pouquinho. Olha o que eu gosto de iPad, que você consegue pegar as fotos na internet e colocar aqui. Você não precisa ficar, tipo, imprimindo uma foto pra colar no caderno. Então ficou assim, gostei bastante desse resumo. A folha preta já vem no próprio aplicativo do GoodNotes. Então você não precisa baixar no PDF, você tem várias escolhas de folha. Ó, pra mostrar pra vocês, vou criar aqui um novo caderno. Aí você pode escolher aqui, ó, qual o tipo de papel. No caso, papel A4, aí pode ser a cor. Tem várias cores, tem amarelo, branco, escuro. E aí você escolhe se você quer ele pontilhado, se quer quadriculado, se quer com linha. Tem o método Cornell, é bem completo esse aplicativo, eu gosto bastante. Tem até planerzinhos, olha. Você consegue, deixa eu botar um planner. Cadê o mensal, semanal, enfim. Vou botar aqui o mensal pra vocês conseguirem ver. Olha, aí ele cria aqui já, ó. O mensal, você pode escolher também a capa. Olha, é muito bom esse aplicativo, eu gosto bastante. Então bora lá, vou começar a assistir a videoaula da MedCell. E aí se tiver alguma anotação a mais, eu venho fazendo aqui nesse resumo. Bom, então eu comecei abrindo aí o computador, né, pra colocar a videoaula na MedCell. Eu sempre utilizo o computador pra assistir as aulas e o iPad pra fazer anotação, essas coisas. Eu acho muito mais prático do que dividir a tela do iPad. Metade vendo a videoaula e metade fazendo resumo. Isso é possível, mas eu não gosto. Até porque meu iPad não é um iPad Pro. Ele é o sexta geração, então ele é um pouquinho menor. A tela dele é de 9.7 polegadas. Então eu acho que fica muito pequeno o espaço. Me atrapalha bastante escrever com a tela dividida. Então sempre que eu tenho a possibilidade de estar com o computador aberto pra assistir a videoaula, eu faço isso. Gente, eu queria saber vocês. Como é que tá a situação de vocês? Quem tá na escola? Quem tá em faculdade? Quem vai fazer vestibular esse ano? Me contem aí como é que tá a situação de vocês com toda a questão do Covid. Se vocês estão tendo aulas presenciais ou não, se estão tendo aulas online ou se não estão tendo nada. Enfim, contem aí pra mim o que vocês estão achando. Eu achei muita falta de respeito. O Enem manter a mesma data da prova não foi adiada. Todo mundo contava com a data ser adiada, né? Até porque a maioria da população do Brasil são estudantes de escola pública que não estão tendo aula online. Então acho que esses vão ser os mais prejudicados. Eu achei muita falta de respeito do Enem não ter pensado nisso. Enfim, a minha faculdade, não sei muito bem como é que vai fazer. Só espero que eu consiga me formar no final do ano. E estamos bem preocupados com a questão de provas de residência. Se as datas vão ser mantidas, se vão ser adiadas. Se vamos estar formados na época da prova, né? Porque, enfim, pra poder começar a residência a gente tem que estar formado. Então, se por acaso atrasar a formatura, a gente só consegue provas de residência e tal tudo no ano que vem. Então, tô bem preocupada porque, assim, é um ano de atraso. Enfim, gente, chata a situação, né? Pronto, finalizei aqui a aula da Metisel. Olha, vi até o finalzinho. Agora eu vou mostrar pra vocês. Eu fazia esse controle aqui de assuntos no papel. Agora eu tô fazendo no iPad. E aí aqui eu notei quais eram as aulas que a gente ia ter ao longo das semanas. E aí pra marcar. Então, olha, já fiz aqui a aulinha da Metisel. E o resumo. Aí depois vai faltar fazer uma ficha de resumo. Então, enfim. Aí, ó, é bem simples. Esse aplicativo é o Numbers do próprio iPad. Então a gente clica aqui. Ele já marca. Aí se eu quiser eu posso pintar de quadradinho. Vou pintar aqui de verde. Cadê? Era pra eu ter botado assim, né? Que eu já pegava logo os dois. Então. Pronto, ó. Então já tá marcado como feito. Eu tô fazendo assim de todos os assuntos que eu tô fazendo aqui que é mais fácil. Porque o iPad eu ando pra tudo quanto é lugar. Aquele papel que eu fazia, às vezes eu não andava com ele. E assim fica por cores. Fica bem bonitinho, olha. Bom, agora eu vou dar uma pausinha pra almoçar. E aí eu vou mostrar pra vocês o que é que vai ser meu almoço hoje. E aí quando voltar a gente volta e pega firme no estudo mais um pouquinho. Bom, já almocei, gente. E na hora que eu tô muito bacana nesse trevlog, né? Tipo, eu tô com blusão de ficar em casa. Sem maquiar, sem nada. Mas tudo bem. Vocês viram que eu terminei a parte de via aérea. Tipo, tanto as aulas quanto o resumo. Não está no meu método de estudos atual. Ler material. Tipo, pegar e ler, grifar e tal. Mas eu tô com saudade de fazer isso. Então eu vou pegar e vou fazer hoje. Tipo, vai ser a exceção. É só porque eu tô com muita saudade de pegar e ficar lendo, grifando. E é isso, gente. Tá uma bagunça ali a parte dos meus livros da Metacel. Mas vou mostrar pra vocês. Ele é muito bonitinho porque eles ficam tudo coloridinho aqui. Mas tá balançado. Olha que bonitinho que eles ficam todos coloridos. Só que tá meio bagunçado, né? Porque tem alguns que estão ali. Tem ali em cima também. Aqui eu deixo todos os livros. Tecamente aqui, nessa parte aqui, era pra ficar só Metacel. E esses outros que eu tenho, tipo, né? Tem que colorir o Neto e tal. Era pra ficar lá em cima. E tem um aqui perdido, que é o de dermatologia estética. Vou procurar aqui um edital de cirurgia do trauma. Se não tiver aqui, minha irmã pegou. Porque às vezes minha irmã pega os meus livros pra estudar e leva pro quarto dela. Então vou procurar aqui. Bom, pra galera que vai fazer prova, manter a saúde mental em primeiro lugar, né? É o mais importante. Quem tá nessa mesma decisão de prova de residência, se vai ser adiado ou não. O negócio é aguardar. Continuar fazendo essa parte de estudar e aguardar pra saber como é que as coisas vão fluir. Pra galera que vai fazer Enem, que já sabe que a data não foi adiada. Tentar estudar, eu sei que muita gente vai ser difícil pela questão de não ter aulas online do colégio. E aí eu já dedico pra vocês da Sala do Saber, que tá na mega promoção. O VIP extensível com o meu cupom, que é Harumi, tá saindo, acho que a 37, 30 e poucos reais por mês. Então tá um preço muito em conta e é um curso, tipo, muito, 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 muito bom. Mas assim, eu tenho plena certeza, plena convicção que nem todo mundo tem condições de pagar esses 30 e poucos reais. Por mais que é um valor, assim, barato. Mas pra muita gente não é barato. Ainda mais com a situação de crise que a gente tá vivendo, muita gente desempregada. Então se você se encaixa nesse tipo de pessoa que não tem condições mesmo de pagar, correr atrás de conteúdos gratuitos na internet. Ainda bem que a gente já tá vivendo uma fase na internet onde tem muita coisa sendo disponibilizada de forma gratuita. Então tem vários professores dando videoaulas no YouTube. Várias listas de exercícios, resumos. Uma galera aí, diz, tá de grande, libera-se os resumos. Então vão atrás desse pessoal e vão atrás desses conteúdos gratuitos e estudem, gente. Essa é a minha dica pra vocês. Não temos muito o que fazer. Temos também que tentar cobrar das pessoas responsáveis. Pro Enem ser adiado, não pode manter essa data. Tipo, um absurdo. Com toda essa pandemia, o pessoal mantém uma data de vestibular. Que é uma coisa muito importante na vida de muita gente. Uma coisa decisiva na vida de muita gente. E sabemos que a maioria da população do Brasil não tá conseguindo estudar em casa. Não tá tendo suporte pra isso. Então, enfim, gente. Esse é o meu recado pra vocês. Mantenham a sanidade de vocês mental. A saúde mental é o mais importante nesse momento. Pra quem quiser conversar. Eu sempre tô agora nesse período que eu tô mais livre. Ou mais que eu tô estudando bastante. Eu sempre tô tirando um tempinho do meio-dia pra responder o direct de vocês lá no Instagram. Então quem não me segue, Harumi Nakanishi. E sempre tô tirando um tempo do dia. Tipo, meia hora ou uma hora pra ficar conversando com vocês direct. Porque eu sei que muita gente tá precisando de um apoio emocional nesse período. Pronto, fiz a leitura. Foi bem rapidinho. Fui só alene grifando. Esse assunto eu tenho facilidade. Porque eu já vi outras vezes. Na minha faculdade, eles têm um método chamado... Não sei o nome, mas eles falam que é o método em espiral. Que a gente estuda uma matéria e depois a gente reestuda e só vai aprofundando mais. Então assim, essa parte de cirurgia do trauma eu vi no meu oitavo semestre. Quando eu tive urgência e emergência. E eu acho, tenho quase certeza que eu também vi esse assunto, tipo, no nono semestre. Quando eu tava rodando em cirurgia. E agora eu tô vendo de novo no décimo primeiro semestre, urgência e emergência. Então já é meio que a terceira vez que eu tô lendo esse assunto que eu tô vendo. Então pra mim é muito mais fácil agora. Agora eu vou fazer alguns flashcardzinhos. Eu confesso que flashcard às vezes eu faço só no final do dia. Tipo, na hora de dormir. Eu sempre pego meia hora antes de dormir pra ficar fazendo flashcard. Que daí, tipo, eu só fico mesmo relembrando. É o método que eu tenho mais gostado de fazer flashcard. Mas bora lá. Bom, tô aqui com o aplicativo de flashcards aberto no iPad. Eu confesso que geralmente eu uso no celular. Como eu falei pra vocês, antes de dormir eu fico revisando. Então eu acho mais prático no celular. Mas agora eu decidi no iPad. Ó, a gente clica aqui. Vou botar estudar. Aí você pode escolher a quantidade de flashcards que você quer. Eu sempre coloco de 5 em 5. Eu coloco 5. Aí se eu quiser mais 5 daquela matéria eu vou e coloco de novo. Então é assim. Aí aqui aparece, tipo, a pergunta. Aí você responde mentalmente. Em voz alta. Clica aqui. Aí vai aparecer a resposta. E você marca aqui do quão você achou fácil. Entendeu? Se você não sabe nada. Se você é perfeito. Como eu nem li o que tava falando aqui. Eu vou marcar aqui. Eu não sei. Entendeu? Porque daí ele aparece mais rápido pra mim depois de novo. Trauma abdominal fechado. Algo mais acometido. É o baço. Pronto, ó. O baço. Daí eu vou botar aqui que eu sei perfeitamente. E aí, ó. Esse aqui é um que eu já fiz. Como tá aparecendo laranja. É um que eu já fiz. Mas eu não sabia 100%. Então eu marquei laranja. Aí ele reaparece pra mim. Então eu vou deixar aqui a câmera filmando. Eu vou fazer alguns. Gente, eu queria a opinião de vocês pra uma coisa. Um dia desse eu tava assistindo um story vlog do Luke. Lucas, enfim. Não sei como vocês chamam ele. Eu chamo ele de Lucas. E aí ele tava mostrando ele estudando os assuntos de ensino médio. E aí me deu uma super curiosidade de, tipo, Será que eu ainda lembro alguma coisa de ensino médio? E aí eu pensei em gravar, tipo, um story vlog. A gente estudando juntos algum assunto de ensino médio. Não sei que matéria. Tipo, sei lá. História. Geografia. Alguma coisa assim. Biologia. Não sei. E aí me deu vontade, sabe? Pra saber o que eu ainda lembro. Eu já sei que, tipo, provavelmente não devo lembrar quase, quase nada. Eu queria saber se vocês gostariam que eu gravasse um vídeo desse. Tipo, bem video real mesmo. A gente assistindo juntos a videoaula. Depois eu tentando fazer exercício. E aí contando pra vocês de verdade se eu lembrava das coisas. Se eu não lembrava. Enfim. Comentem aí o que vocês acham. Me deu muita vontade. Mas eu já adianto pra vocês. Não venham me chamar de burra. Porque realmente, galera. Eu fiz meu vestibular em 2014. Então assim, já tem muito, muito, muito tempo. Tem seis anos, gente, que eu não estudo essas matérias de ensino médio. Então assim, com certeza não lembro de quase nada. Quase nada mesmo. Então não estranho no vídeo. Se eu errar muita coisa, se eu falar que eu não sei nada. Não vão rir de mim, tá? Mas comentem se vocês querem que eu grave ou não. Se vocês quiserem, eu gravo logo esses dias, essa semana aí, o vídeo. Bom, gente. Esse foi o story vlog. Revisei alguns flashcards. Vocês viram que eu revisei também de outras matérias. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar no gostei. Se inscrever aqui embaixo. Pra não perder mais nenhum vídeo como esse. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.